O filme do ano do cinéfilos que tá fazendo todo mundo ficar aí maluco por ser o novo filme de um diretor muito respeitado, mas que também divide muitas opiniões. Será que ele é tudo isso mesmo? Fica aqui no vídeo pra descobrir. Liquorice Pizza, filme de comédia e romance dirigido e escrito por Paul Thomas Anderson. Na história, nós acompanhamos um estudante menor de idade que está prestes a se tornar um grande ator e tem várias ideias pra empreender, até que ele conhece uma garota maior de idade por qual ele fica apaixonado, que leva a uma parceria conturbada entre os dois, entre um romance impedido e os seus negócios. Eu sou o Caio de Aquino e você tá na Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filme toda semana, então já se inscreve aí e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu queria pedir aquela sua ajuda de sempre, deixando o seu comentário, o seu gostei aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Inclusive, os últimos vídeos aí têm ido um pouco mal, então se você puder, por favor, assistir esse vídeo até o final, eu vou agradecer demais, eu não queria pedir isso, é muito chato, mas realmente eu não sei mais o que fazer aqui no YouTube, tá difícil. Esse é o novo filme do diretor Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu particularmente gosto, que dirigiu vários clássicos aí, como Boogie Nights, Embriagados de Amor, Sangue Negro e um dos mais importantes, que é Magnolia. O filme no momento desse vídeo tá indicado aí a três prêmios no Oscar, incluindo o Melhor Filme, e também recebeu várias indicações ao Globo de Ouro e no Critic Choice Awards. É um diretor que muita gente gosta por ter um estilo de direção que é muito marcante, com escolhas de plano que são muito criativas, takes longos, com movimentos de câmera acompanhando o personagem por longos percursos, e mais algumas coisas que eu já vou falar daqui a pouco, todas bem presentes aqui nesse filme. A base pra trama aqui é o famoso Amor Proibido. A gente tem dois personagens que têm uma diferença de idade grande, que já vou falar mais disso já já, que é uma questão delicada, onde o garoto, que é interpretado pelo Cooper Hoffman, ele é menor de idade, inclusive o ator é filho do Philip Seymour Hoffman, que já trabalhou com o diretor também, e a garota, interpretada pela Alana Hein, que ela é maior de idade no filme. A atriz, inclusive, tem uma banda bem conhecida aí chamada Hein. Então eles estão em fases bem diferentes da vida, né? Um tá saindo da escola, a outra já tá trabalhando e tal, e apesar do garoto tá apaixonado por ela, ela não tá muito afim de ficar com ele por motivos claros, porque ele é menor de idade, então seria legal. Mas os dois se dão muito bem juntos nos negócios, né? O garoto tem uma visão muito boa de oportunidades, e a garota tem um tato muito bom com os clientes, então os dois vão se ajudando nesse sentido. Então todos os conflitos da trama partem dessa tensão amorosa que existe na relação entre os dois personagens, e aqui que eu quero trazer a minha opinião sobre isso, que eu também quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. É muito comum, entre aspas, porque não deveria ser, eu acho, a gente ver romances onde tem um cara mais velho que se relaciona com a garota mais nova. Nesse filme aqui é o contrário, é o garoto mais novo apaixonado pela garota mais velha, e ele é menor de idade, e ela é maior de idade. Mas eu fico pensando se esse filme fosse escrito ou dirigido pelo Woody Allen, por exemplo, que faz muito isso nos seus filmes, né? Geralmente sempre tem o cara mais velho com uma mulher mais nova, ele com certeza já ia estar cancelado. É uma questão que eu acho bem problemática desse filme, até porque apesar dele reconhecer isso logo no começo, tem um diálogo ali da garota que ela fala que seria ilegal se eles ficassem juntos, mas o filme não trabalha isso direito, no fim das contas, que não quero dar spoiler, mas quem assistir vai entender. Eu também não acho que justifique a questão do ah, mas o filme se passa nos anos 70, isso não era uma questão muito discutida naquela época. É, mas o filme foi feito em 2021, e é todo baseado no romance entre os dois. Então, foi uma questão que me incomodou, é exatamente por esse motivo que eu não assisto mais os filmes do Woody Allen há muito tempo, porque sempre tem essa questão nos filmes, então eu acho importante trazer essa discussão aqui com vocês, que eu queria saber aí a opinião de vocês também nos comentários. Deixando um pouco a problematização, a parte técnica do filme é realmente impecável. Como eu falei, o povo Thomas Anderson tem uma direção que é muito marcante, eu acho muito legal como ele trabalha os reflexos desse filme, nos espelhos, nos vidros. Tem um diálogo nesse filme que eu gostei muito, em que a personagem da Alana Hein vai para um jantar, onde existe uma situação mega desconfortável, e a fotografia transmite essa sensação para a gente, porque a gente vê a protagonista ali pelo reflexo do espelho, então quando a câmera muda para os outros participantes da cena, eles estão olhando para o lado contrário, e isso gera uma sensação de desconforto daquela situação. A atuação da Alana Hein, inclusive, aqui também é incrível, ela foi indicada, inclusive, a melhor atriz no Globo de Ouro, em melhor filme de comédia. Ela tem muito daquele conflito que a gente sente que existe, o interesse dela pelo garoto lá no fundo, mas ela está o tempo todo evitando isso, procurando se relacionar com outras pessoas, o que nunca dá certo, e acaba sempre servindo de sinal para ela que os dois deveriam ficar juntos, o que é problemático. Tem a participação ainda de atores famosos, como o Champagne e também o Bradley Cooper, que tem momentos bem engraçados com eles aqui no roteiro, com aquele humor meio trágico por conta das situações, mas eles não são destaques aqui para a trama, e tem pouca importância para o que acontece na história, o que não seria tanto um problema se esse filme não fosse tão repleto de momentos assim. Para deixar bem resumido, a trama de Licorice Pizza é desinteressante. Claro que é divertido a gente ver os momentos engraçados, de discussões, como por exemplo a cena onde a Alana está fazendo uma venda pelo telefone, e ela fica provocando, mas eu não enxergo essa história se sustentando além disso, ou das várias referências pontuais que o filme faz sobre os anos 70, como por exemplo, movimento hippie, os colchões de água que viraram febre no início dos anos 80, e várias outras referências que aparecem de forma sutil durante o filme. É um filme longo, ele tem mais de duas horas, e a gente sente esse tempo, porque a todo momento parece que o roteiro ainda está engatando. É sobre essa garota, nesse vai e vem, de um romance que ela não quer admitir. Ainda seria mais interessante também, se o final não fosse tão previsível, e positivista como Hollywood gosta, o que é um pouco decepcionante, ver que o filme abre uma questão no começo, e não trabalha ela, até o final, que poderia até ter salvado um pouco o filme. O Liquor Ice Pizza é como se fosse um romance teen feito para adultos, com uma jornada desinteressante, apesar das atuações que encantam, e um trabalho técnico muito bem feito, mas que nunca extrai nada interessante sobre o que ele se propõe desde o início. Sinceramente, eu não acredito que só a parte técnica bonitinha, faça o filme ser tão espetacular assim, então por tudo isso, eu dou para a Liquor Ice Pizza uma nota 6. Então se você for assistir, ou se você já assistiu o Liquor Ice Pizza, comenta aqui o que você achou do filme, o que você acha dessa polêmica aí que eu comentei, e se você é novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações, porque tem crítica de filme toda semana, e também manda o canal para os seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e é isso.